E aí galera, aqui é o Vinicius, estamos aqui com mais um vídeo E hoje pessoal, eu queria trazer um vídeo diferente aqui pra vocês Um vídeo que fuja um pouco aí da rotina do canal Faz muito tempo, mas muito tempo mesmo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui Que é um vídeo de uma construção Aí esses dias atrás aí eu fiz o vídeo de comemoração de um ano de canal Mas esse vídeo aqui vai ser totalmente diferente daquele Esse vídeo aqui, eu vou fazer uma timelapse daquele castelo ali do fundo Como vocês podem ver, tem um castelo bem grande ali no fundo Eu vou fazer uma timelapse desse castelo E pra quem não sabe o que é uma timelapse Uma timelapse, gente, é quando eu pego um vídeo e acelero ele muitas vezes Tipo, eu vou mostrar pra vocês aí Eu construindo esse castelo, só que bem acelerado Como eu cheguei a ideia de fazer esse vídeo? Lá no Twitter, eu tava conversando com alguns seguidores E tava perguntando, fiz um questionário lá Perguntei que tipo de vídeo que eles iam querer pra esse final de semana Eu perguntei, ou portão, eu dei duas alternativas, né? Portão de um castelo ou muro automático E o mais bem votado foi o portão de castelo Vou descer aqui um pouco Aí eu comecei a fazer um castelinho aqui Eu fiz um mundo novo aqui E comecei a fazer esse castelo aqui Só que não era pra ficar desse tamanho, gente Eu comecei a fazer e comecei a me empolgar E vi que tava ficando muito grande Então eu falei assim, não Eu vou ter que gravar construindo esse castelo E aí eu ia fazer um vídeo diferente pra vocês aí Pra agradecer aos 60 mil inscritos Que nós já estamos chegando a 60 mil inscritos Cheguei esses dias atrás Já estamos chegando a 61 E isso é muito bom, gente Muito bom mesmo Tô muito feliz com o que tá acontecendo Esses dias eu cheguei a 50 mil Já tô chegando a 60 mil Isso foi muito rápido Isso é muito bom E isso eu devo a todos a vocês Que são meus inscritos aí Do coração mesmo Vocês são muito bons Muito feras Me ajudam bastante E eu não vou chegar mais perto ali Pra não dar spoiler Eu quero que vocês vejam um videozinho aí Que eu vou mostrar pra vocês Que algumas partes Eu não vou mostrar Eu construí ele inteiro Eu vou mostrar algumas partes Inclusive eu comecei a gravar o vídeo Depois que eu já tinha feito Algumas partes do castelo Eu já tinha feito a frente do castelo Então me desculpem Eu comecei a gravar o vídeo Eu só lembrei Só pensei em gravar o vídeo Depois de eu ter feito Um pedaço do castelo Então me desculpem E nesse vídeo eu tive a ajuda Do meu irmão Hugo Hugo 13 Isso mesmo 13 já tá no sangue Gente, já tá um sobrenome Da família aí Já vem passando de geração em geração Então é o Hugo 13 Meu irmão É... Ele não tem canal no YouTube Caso você queira saber Ele tem Twitter Eu vou deixar o Twitter dele aí Na descrição Caso você queira ir lá Dar uma visitada no Twitter dele Ou seguir ele Vou deixar o link dele aí Na descrição E é isso aí Vamos lá o vídeo Vamos ver como ficou E logo depois do videozinho Eu vou fazer Um percurso aí Por dentro do castelo Então Não saiam É... Esperem até o final Que eu vou mostrar pra vocês Como funciona aí Dentro do castelo Como funciona o portão E outras coisas aí Vamos lá Tchau 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 Eu espero de coração aí Que vocês tenham gostado Da timelapse E agora a gente vai fazer Um percurso aqui Por dentro desse castelo Que eu quero mostrar pra vocês Algumas coisas Inclusive Essa porta aí Essa porta de cerca Que combina muito bem Com o castelo Gente Eu gostei bastante Dessa porta E vou subir a minha ponte aqui Porque um castelo sem ponte Nunca é um castelo perfeito Então todo castelo Tem que ter uma pontezinha Gente Aqui tá aqui Essa porta Essa porta não foi eu que inventei Já vou dizer logo E essa porta aqui Foi um inscrito Que me mandou Ele baseou essa porta aqui Naquele vídeo Que eu fiz no sábado passado É... Em Super Porta 5x3 De Fence Gates Se você não assistiu o vídeo Entra aí no canal Vai estar nos últimos vídeos postados aí Ele baseou essa porta Naquela porta Que eu havia feito E ficou muito legal Ele me mandou o vídeo Eu assisti o vídeo Ele não ensina Como fazer essa porta No vídeo Mas ele mostra E eu achei bem bacana A ideia dele E se você quiser assistir Esse vídeo dele Vou deixar o link aí Na descrição E no próximo sábado Eu vou fazer o tutorial Dessa porta aí pra vocês Então vamos lá Deixa eu abrir ela aqui Pra vocês verem Tem dois botões Um abre E outro fecha a porta E essa porta se baseia Da seguinte forma Os pistões de baixo Eles empurram O cascalho pra cima E sobe a cerca Eles empurram a cerca Pra cima Depois o cascalho cai de volta E dá pra gente poder passar Eu quis deixar aí Essas cercas aí Mostrando aí em cima Pra poder ficar mais bonitinho Tem outro aqui Esse outro botão Fecha a porta Vou deixar pra fechar Aqui pelo lado de dentro E em cima A mesma coisa Tem os pistões Que empurram aqui pra baixo E fecha a porta Então aí Sejam muito bem-vindos Ao meu castelo Eu nem tenho nome Pra esse castelo Eu gostaria que você Me ajudasse A dar um nome Pra esse castelo E diga um comentário E eu queria falar Uma coisa aqui Porque muita gente Duvida que eu leia Os comentários Mas eu adoro Ler comentários Eu já disse isso Em alguns vídeos Anteriores Eu adoro Adoro Ler comentários Às vezes Me faltam comentários Pra ler Porque meus vídeos Não tem muitos comentários Eu gostaria que tivesse mais Então se você Quiser fazer um comentário Fique à vontade Dar sua opinião Dar alguma dica Pro canal Fique à vontade Eu gostaria também Que você me dissesse O nome pra esse castelo O nome que você Achar mais legal Pra esse castelo Pra gente poder Nomeá-lo E se esse vídeo Gente For muito bem avaliado Muito bem não Se esse vídeo For bem avaliado Eu vou colocar Esse mundo aí Pra download No tutorial Lá da porta Eu vou colocar Esse mundo aí Pra download Pra vocês Mas Tem que ser bem avaliado Eu quero ver Muita gente Comentando aí também Então vamos aqui Eu vou mostrar aqui Pra vocês Essa casa do rei Aqui Vamos dizer assim O castelo do rei O rei não tá aqui Gente Ele saiu Ele foi visitar Alguma rainha Em algum outro lugar Então a gente vai dominar Esse castelo aqui agora Já tá ficando de noite Então a gente tem que entrar aqui E É isso aí Vamos entrar aqui dentro Aqui eu fiz uma decoração Uma decoração mais rústica Como vocês podem ver É bem parecido com o castelo Mesmo Coloquei algumas árvores Aqui pra ficar mais bonitinho Algumas florzinhas E tal E tá aqui Esse daqui é o interior Do castelo do rei É um interior bem simples Tem aqui dois quartos Esses quartos aqui São quartos de guardas O guarda daqui Já tá lá fora Tem aqui também um baú Com algumas coisas pessoais dele Vou colocar de dia aqui Pra não ficar Colocar de dia Tem aqui Um baúzinho dele aí Ali é a mesma coisa O mesmo quarto Opa E aí beleza guarda Tá acontecendo alguma coisa aí Cara Se tiver acontecendo qualquer coisa Você pode me informar Viu Beleza Tá aqui a poltrona do rei Vou sentar aqui um pouco nela Aqui Nossa Todo exército Ataque a vila Pronto Já mandei o exército Atacar a vila aí Logo logo Eles voltarão com notícias Sobre a vila Vizinha aí E ver se Eles conseguiram Acabar com a vila vizinha Nossa Eu sou muito mal né Tem aqui Ô guarda Tome muita conta aqui Desses meus diamantes aqui Porque são muitos Tem aqui dois barros de diamantes Gente Muito rico Muito rico mesmo E eu quero mostrar aqui pra vocês Uma coisa bem legal Que é o calabouço Que existe nesse castelo aqui É um calabouço secreto Que é um calabouço Que eu fiz usando Aquele mesmo sistema Do esconderijo do Batman Que eu fiz o tutorial aí pra vocês Esses dias atrás Acho que duas semanas atrás Então se você não conhece O esconderijo do Batman Aí entra no meu canal Que vai tá lá Acho que Nos últimos vídeos postados também Que não tem muito tempo que eu postei Que é isso aqui Então Vamos entrar aqui No calabouço dos prisioneiros Aqui eu coloquei Um Iron Golly Pra tomar conta dos prisioneiros E aí cara Beleza Eles estão tomando conta Aqui dos prisioneiros Não deixa ninguém fugir São dois ladrões Dois marginais aí Pegaram roubando E fumando Drogas Então Isso não pode acontecer Tem que ficar preso mesmo Traficantes Então tome muita conta Desses caras aí E Tem que ter um pouco de piedade Com esses caras né gente Deixa eu dar um Um pãozinho Pra eles comerem aqui Deixa eu ver Nossa eu não sei mexer muito Com esses two maniades aqui Eu gosto mais do Deixa eu colocar aqui Eu gosto mais desse aqui Deixa eu Pegar aqui Que esse aqui Eu encontro as coisas Muito mais fáceis Do que com o two maniades Deixa eu colocar aqui Uns bifes pra eles Tá aqui Eu não vou deixar vocês Morrer de fome também não hein Opa Não consegui nem jogar Não consegui nem jogar do outro lado Vamos lá Pular e jogar Como lá cara Pra você também Você também merece Só um viu Não come tudo não Pra poder Sobrar pra amanhã Então é isso aí cara Toma conta deles aí Não deixa eles fugirem não hein E vocês também hein Fiquem Fiquem quietos aí Então vamos sair desse calabouço aqui Porque eu já tô me sentindo Um prisioneiro aqui dentro Tá muito calor Vou sair aqui fora Tá Então beleza Aqui dentro é só isso mesmo gente Por enquanto eu não pensei em nada Pra colocar a mais aqui Mas se eu colocar Eu vou no Quando vocês fizerem o download Aí vocês verão Algumas coisas diferentes aí né Se eu colocar Então vamos ver essas imagens aqui Mais de cima Essas imagens do castelo aqui Ver como é a paisagem aqui de cima Coloquei algumas escadas aqui Aqui tem Tem como você rodear o castelo por aqui A gente tem acesso A esses lugares aqui do castelo Mas eu quero mesmo é subir lá em cima E Eu queria mostrar uma coisa bem legal aqui pra vocês Que de noite Vêm alguns caras aqui pra cima Alguns Arquiflecha Alguns atiradores de flecha aqui Vêm todos aqui pra cima Pra poder defender o castelo Então essa torre aqui É a torre A torre A torre de defesa aqui É Onde os arqueiros ficam aqui Matando todos os monstros Que se aproximam das fortalezas Então É muito bem protegido esse castelo Então Se você quiser invadir o castelo Você não vai conseguir Porque aqui tem muitos caras de noite Tomando conta desse castelo Aquilo ali também tem Então É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo Especial Que eu quis fazer pra vocês Com ememoração aos 60 mil inscritos Então valeu pessoal E espero que vocês tenham gostado muito Muito mesmo E se você gostou Eu gostaria também Que você me ajudasse Dando um like E um favorito no vídeo Porque isso vai me ajudar demais Na divulgação Então valeu Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo